Oi pessoal, bom dia! Começando mais um vlog neste canal, sejam muito bem-vindos! Estou começando o vlog aqui animada no meu quarto, já estou arrumada porque hoje vamos almoçar fora! Junto com o Mr. Matsura, que chegou, deu tudo certo a viagem, pra quem acompanhou a resenha lá no Insta viu o que aconteceu com a viagem do Papis para Sorocaba, né? E aí agora nós vamos almoçar em um restaurante que tem uma pegada fazendo assim, sabe? Bem rústico e eu estou animada porque pelo Insta, pelo que a gente viu nas fotos, parece ser bem bonito e eu vou mostrar pra vocês já o meu lookzinho do dia! Então vamos para o look do dia, gente! Coloquei esse macacão aqui que eu ganhei da Mami's, da Shen, olha só! Ela pediu no tamanho M, mas é um M bem pequeno porque pra mim deu certo e todas as roupas que eu uso da Shen é XS E esse aqui por ser M e ter dado certo, só ficou um pouco largo aqui na parte de cima, mas dá pra você usar numa pegada oversize Gostei bastante! Muito obrigada, Mami's, pelo lookzinho! Aí vou colocar também essa... Colocar não, né, gente? Vou usar essa bolsinha aqui finalmente, que também eu pedi da Shen Só que eu não tinha encontrado um look pra usar com ela e esse macacão deu certinho Aí eu coloquei minha rasteirinha que tem esses brilhinhos aqui pra dar uma delicadeza no look, né? Poderia colocar um coturno também pra ficar uma vibe mais despojado assim Mas eu acho que a rasteirinha deixou mais delicado e aí eu gostei mais porque combina com a bolsa também Então ficou equilibrado o look, né? You could call it a vision or tether Take me to the jungle Teach me tiger law Read to me a poem Sing to you a song Drunk in my devotion Laid out on your chest Student of abandoned With you I am blessed All I want and dream We are together Olha só, gente, chegamos aqui no ranchinho do Turquinho E aqui tem uma parte que tem café Até pro pessoal quiser comprar, levar pra casa E entrando por ali, gente, olha Chega aqui, já tem esse imóvel grandão bem rústico com os pratos e os talheres E aí tem várias opções de salada Olha, várias opções de salada E aí aqui você já entra em uma filinha com muitas opções Aqui tem feijão, feijoada Nossa, esse arroz tá com uma cara boa, hein? Tem cuscuz É um fogãozão, a lenha é enorme E você pode comer à vontade Tem macarrão, farofinha Olha quanta coisa E aqui na frente tem a parte da sobremesa também Olha que legal Frutas, gelatina Acho que isso aqui é canjica Tem outro estado que o pessoal fala outro nome Mas esqueci Aqui a gente fala canjica, né? E aqui também tem, olha, arroz doce E aqui tem os copinhos pra você pegar E o lugar é enorme Como a gente tá vindo no meio da semana É bem tranquilo E ele também tem a opção do... Como fala? Café colonial E aí o pessoal comenta que no final de semana Isso aqui é cheio Porque o pessoal faz confraternização Que é mais coisa de casamento Então tem mais um lá Então é bem cheio Mas é bem bonito, né? E hoje a gente vê que é um dia bem tranquilo e bem gostoso Agora ficou mais tranquilo, o pessoal saiu Olha quantas opções tem Bife Esse aqui eu acho que é bisteca suína Aqui é uma lasanha Ovinho frito Eu acho que é sobrecoxa Com batata Olha, gente, tá até... Quente, né? Tá até fervendo ali no meio Aí tem, acho que bolinho de arroz Batatinha frita Pastelzinho Como que fala o nome disso aqui, gente? Esqueci Torresmo por uruquinha Farofa Aqui também tem umas batatas Olha, Thalita Tem cenoura Aqui tem, acho que é Bolenta Macarrão Cuscuz Arroz Feijão E a Thalita tá ali, ó Só no pratinho dela Alguns momentos depois Gente, eu como tenho paladar infantil Fui a primeira a pedir a sobremesa Pedi aqui um sundae de baunilha Com cobertura de chiclete Aí tem aqui MM E a moça perguntou Você quer um canadinho? Eu falei Eu aceito, amiga Ela colocou Aceito tudo Eu falei Eu tenho paladar infantil Então tudo que vier de doce Eu quero Aí Olha só Vou aproveitar e já comer Porque tá derretendo Mas tá com uma cara muito boa Gente, já terminei de comer Papes e a Mames estão ali finalizando E aqui no fundo Tem um canto Onde a Mames disse Que rola casamento Pelo que eu entendi Super lindo Ali do outro lado Tem um parquinho Pra criançada E aqui no fundo O pessoal tá organizando ali Então não vai dar pra eu entrar Pra mostrar pra vocês Mas olha só É lindo Tem uma vista maravilhosa Aqui no fundo Ali tem um cantinho também Tudo com uma decoração Bem rústica Ah, são as mesas Isso São as mesas Pro pessoal que vem Almoçar após casamento Olha só a decoração Bem legal Ali no canto Tem umas cadeirinhas Pra você sentar também Ah Deixa eu tentar passar por aqui Pra mostrar pra vocês Aqui, olha Uns banquinhos E aí lá na frente É onde você pega a comida Então tem os fogões Aqui no meio E pra cá Nesse canto aqui Olha Que eu tô apontando pra vocês Tem um lugar Pra você pegar sorvete Tem tipo uma feirinha livre Também Bem legal E a Mami's foi pegar Um sorvetinho Pegou qual Mami's? Peguei com cobertura de chiclete E amendoim Ah, eu também peguei Cobertura de chiclete Tá comendo a sua blusa É verdade Vamos ver se é bom Com o look Vai lá É doce, hein? Bom? Bom Aí o Mr. Matsura Ele vai ganhar o sorvete Se ele fizer O teste das Das perguntas Dos conhecimentos gerais Ai meu Deus É bem expressivo Enquanto rola um sorvetinho A Mami's vai fazer perguntas Para o papo de conhecimentos gerais Valendo sorvete, gente E a Thalita também vai participar Tá Ó, essa é facinha Você vai participar o sorvete Que país tem o formato de uma bota? Botão Brasil Portugal Itália Bom México Itália É até gracinha, né? Já parece Itália, vai Itália E aí Gosta É É Pode comer Agora quero ver, hein? Ó Vamos ver se vocês vão saber É O que é mais pesado Um quilo de algodão Ou um quilo de ferro Não tem Não Não É isso Que é mais pesado Um quilo de algodão Ou um quilo de ferro A resposta é Um quilo de ferro Ambos tem o mesmo peso Ambos tem o mesmo peso Um quilo Mas como precisamente A A porção do algodão Será marana Olha só Quero ver agora Quem inventou a lâmpada A Grahal Bell Steve Jobs Thomas Edison Henry Ford Ou Santos Dumont É Thomas Thomas Edison E você? Graham Bell Hã? Esse Graham Bell Graham Bell E a resposta é Thomas Edison A chupa Eu sabia que era Agora vai ser com Thomas Não, esse cara Ele vai ser do mesmo Como os robôs E agora Uma pausa Para os patrocinadores Uma eternidade depois Update neste vlog Gente, já chegamos em casa Já tomei um banho Troquei de roupa Porque estava um calor Não estava dando, entendeu? A gente foi lá Almoçamos Aproveitamos Só que chegando em casa Estava um sol hoje Calor mesmo E aí Troquei de lookzinho Olha Coloquei esse short rosa Um topzinho branco Estava até falando nos stories Sobre o short Que eu jurava que ele tinha encolhido Mas não, gente A mesma coisa do ano passado Só que fazia tempo Que eu não usava ele Sabe aquela roupa Que você tem no guarda-roupa Só que você olha pra ela E você não usa muito Daí hoje eu decidi usar E é isso, gente Vou finalizar o vlog de hoje por aqui Agora nós temos algumas edições Então se você é novo aqui no canal E ainda não é inscrito Já se inscreve aqui Segue a gente nas redes sociais E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês E tchau! Tchau!